Lá do Nordeste, Pernambuco, pessoal de Pernambuco, aquele abraço especial aqui do Elton de Andrade Eu quero falar do jovem da banda Minha Pintada que está fazendo sucesso danado Ele que é um jovem humilde, venceu na vida com a sua grande garra e determinação Ele começou a compor lindas canções e hoje é sucesso não só em Pernambuco, no estado, lá do Nordeste Como é sucesso no Brasil todo E eu vou tocar aqui a canção especial Água com Açúcar Que ele mesmo gravou e está um sucesso danado Eu sei que o ritmo é diferente, mas pessoal, Água com Açúcar com esse rapaz está um sucesso no Brasil todo Vamos ouvir então? Pode ser um pouquinho aqui então? Unha Pintada, Água com Açúcar, sucesso Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô meu amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um do outro e tal, eu sei que você quer desistir Mas tem um pouco e sou velha Escuta aí, Brasil Antes de desistir do amor Tente dar o meu contador Por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de isso prova Um beijo meu Antes de desistir do amor Se não serve, você joga fora Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Um beijo meu Aí pra você, Unha Pintada A canção é linda demais Eu gostei Com certeza o Brasil todo cantando essa canção Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Não desista do amor Esse estrofe aí que chamou a atenção, né gente? Um do outro e tal, eu sei que você quer desistir Mas tem um pouco e sou velha Sucesso! Antes de desistir do amor Tente dar o meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes Mas antes de isso prova Um beijo meu Antes de desistir do amor Tente dar o meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu